Galerinha, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês Sony Biscidol reagindo aos TikTok de Sator Gojo. Espero que vocês gostem, então vamos para o Rekt. E quando pro céu você olhar Seva que alguém já esteve lá Num nível impossível de alcançar Sou aquele que nunca irão derrotar E quando pro céu você olhar Seva que alguém já esteve lá Num nível impossível de alcançar Sou aquele que nunca irão derrotar Mas não sabe, vou cortar E eu nunca vou parar Nunca passei a impressão, mas acho que vou te chegar Num mundo transparente, sem mesmo treinar Quando criança eu derrotei aquele que ia me ensinar Esse é meu compromisso Sábio nasce pra isso Um tom além do rir de rir Pra derrotar você E quando eu te encontrei Eu te assustei E você fugiu, tembrando o meu poder Então tá, então decide, dedica minha vida a te encontrar Mas só que seu medo te fez desaparecer Acho que peguei pesado e traumatizei você Respiração do sol, ninguém pode dominar Mesmo que eu tivesse me expulsado pra ensinar Meu irmão porque você decidiu aceitar A proposta do mozão e um homem se tornar Meu irmão todo Depois de tudo que eu passei Perda da minha família E agora você também Eu ainda sou mais forte Que mesmo na velhice Eu mantive o auge Eu nunca perdi Você treme de medo O motivo é simples no momento Porque eu sou aquele que te derrotou Com o único movimento Cê não gosta de um covarde Pois sabia que não ia me derrotar Mas eu vou ensinar a família Que um dia vai te matar Eu não tenho pra onde voltar Musa um dia cê vai pagar Mesmo que eu não vá te matar O medo você sente Não esquece pra sempre E agora em esse lado Eu decidi ensinar a família que eu amarei De uma maneira que dissoice a respiração Pusse como uma dança pra não chamar a atenção De geração, pois geração irá passar Mesmo que não seja minha Um dia vão te achar